O governador Flávio Dino divulgou o mais recente panorama das ações de combate ao novo coronavírus no Maranhão Com a novidade de que foram confirmados nos últimos dias em São Luís pelo menos três casos de reinfecção da doença Ou seja, pessoas voltaram a contrair a Covid-19 Elas estão sendo acompanhadas pelo sistema estadual de saúde Nós temos já casos confirmados que põem por terra essa hipótese Por tudo isso, senhoras e senhores, nós estamos mantendo o acompanhamento E ao mesmo tempo já planejando ações de organização da nossa rede Para uma eventual retomada de casos com o número mais expressivo Sobretudo no início de 2021, uma vez que nós sabemos que há uma sazonalidade Que faz com que na Amazônia, onde o Maranhão se insere Haja uma coincidência entre gripes de um modo geral e o período de chuvas Nós sabemos disso empiricamente, ano a ano, independentemente de coronavírus Então nós estamos já elaborando o nosso plano de contingência para 2021 Na coletiva foi anunciada ainda a ampliação da rede assistencial de saúde Para o enfrentamento de uma possível nova onda de contágio no Estado As obras principais que estão projetadas são estas Temos a abertura do Hospital de Carolina Que deve acontecer em breve também Entendimento com a Prefeitura Municipal Enfim, há outras ações Mas gostaria nesse momento de destacar Essas ações como integrantes do planejamento do Governo do Estado Para a continuidade do enfrentamento ao coronavírus E para a eventualidade de um novo ciclo de crescimento do coronavírus Que Deus nos livre a todos No Maranhão são 177.584 casos confirmados até hoje E 3.838 mortes pela doença Mas a taxa de contágio no Estado continua abaixo de 1 na comparação nacional Já são 112 dias com a tendência de redução da incidência do vírus Mesmo assim, o governador alertou sobre a importância da prevenção Com a atenção redobrada para o primeiro semestre de 2021 Período típico de chuvas e coincidência de doenças virais Nós estamos já há algumas semanas Primarcialmente nesse estágio da instabilidade Com a instabilidade no patamar inferior Porém, temos isto Mostrando que o desafio permanece Essa é a mensagem principal O desafio se atualiza todos os dias Com a informação de novas pessoas contaminadas E agora com esta novidade De pessoas tendo a doença duas vezes Colocando, portanto, um tema novo Para a reflexão dos nossos profissionais de saúde Por fim, o governador pontuou sobre casos de fake news Que circulam com relação à prevenção e tratamento do novo coronavírus E pediu atenção na circulação de notícias falsas Eu elenquei algumas aqui Para que nós tenhamos clareza Sintonia Pactuação Para que nós possamos entender Que independentemente de preferências políticas Gostos ideológicos Nós somos seres humanos, minha gente E temos que nos ajudar Então não acredita em qualquer coisa que chega no WhatsApp Chega muita coisa útil Mas também chega muita coisa que Infelizmente são pessoas De má índole Pessoas que não tem bons propósitos Que não tem Deus no coração